Oiê, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é terça-feira e a gente convidou algumas pessoas pra virem aqui em casa. Então a gente planejou fazer um lanchezinho muito rápido pra receber essas pessoas queridas. E a gente pensou em pão com carne moída, um cardápio muito simples, mas muito saboroso. E as pessoas que vão vir, elas gostam desse cardápio. Então é só a carne moída mesmo, com molhinho grossinho, azeitona. Vai a azeitona, porque duas das pessoas que vão vir hoje, elas são apaixonadas por azeitona. Então eu quero que elas se sintam assim, muito queridas e lembradas. Porque na verdade essa questão de receber em casa tem sido um processo que o senhor tem ministrado em meu coração. Porque eu não era muito dessa pessoa assim de receber, de servir, mas o senhor tem me ensinado muito a respeito. E eu quero estar disponível pra ouvir a voz do senhor e obedecer, enfim. E aí a gente decidiu receber essas pessoas. A gente não vai receber todo mundo de uma vez, porque aí eu não consigo, né? Eu tô aprendendo. Então a gente vai receber em partes as pessoas, aos poucos. E cada cardápio que a gente vai fazer vai ser especial, de acordo com aquilo que a gente conhece dos nossos convidados. Então nós já oramos, consagramos essa noite ao senhor. Pedimos pra que a presença dele possa ser palpável nesse lugar. Que as pessoas que vierem aqui se sintam feridas, se sintam bem recebidas, felizes. E que principalmente elas sintam a presença do senhor. Então eu vou mostrar pra vocês o preparo e um pouquinho assim da noite. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui um joinha, um like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E é isso aí, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Ó gente, então aqui a gente tem 1,6 kg de patinho moído. Tem tomate picado de maneira bem grosseira mesmo, porque vai cozinhar e eu não quero que muxe tanto. E a azeitona, eu comprei aquela sem semente, já picada. Só que eu dei uma picada nela ainda mais grosseiramente. Pra não ficar tão grande, já que a gente vai usar no pão. Aí aqui na panela já tem alho e cebola, que eu vou refogar agora. Então eu vou dar bem uma refogada, vou colocar a carne moída pra fritar e depois eu vou entrar com o molho. Eu vou usar o molho de tomate. Esse aqui, eu encontrei esse aqui com manjericão, com tomate em pedaços de manjericão, porque não tinha um tradicional. Mas eu gosto dele, eu vou usar molho de tomate também pra ficar com caldinho. Então já coloquei 1,6 kg aqui inteiro aqui. Já na cebola e no alho refogado. Aí eu vou deixar a carne fritar bem. Pra depois vir com o restante dos temperos e o molho. Alguns minutinhos se passaram e a carne começou a refogar, a soltar a água da própria carne. Então eu vou deixar soltar, deixar fritar bem. Pra depois vir com mais um pouquinho de água e os molhos e os temperos. Coloquei alguns pães já aqui na travessa e conforme for acabando eu vou repondo. Ó, com a carne já fritinha, eu vou adicionar o tomate e a azeitona. Que o tomate vai soltar mais água e eu vou continuar deixando fritar. Ó, agora a carne já tá toda prontinha. As visitas já chegaram. Então deu tempo, tá quentinho. Aí aqui eu já temperei, coloquei cheiro verde, todos os temperos. Aí é tempero a gosto. Sal, um pouquinho de açúcar. Usei os molhos. E pra acompanhar vai ser maionese de churrasco e ketchup Heinz. E o pãozinho. E eu vou organizar tudo aqui pra servir agora. Já fez um discurso, todo bonito. Agradecer pela vida de cada um, pelo alimento, pela visita. Ó, amém, amém. Glória a Deus. Amém, irmão. E aí, tá que nota? Maravilhoso. Muito bom mesmo. Uhum. Então, gente, terminamos de receber as pessoas aqui em casa. E foi muito especial. Muito, muito, muito especial mesmo. Eu espero que eles realmente tenham gostado. Ficou uma delícia, modéstia à parte. Ficou muito gostoso. Tudo muito maravilhoso. Deu tudo certo. Já consegui limpar toda a cozinha. Guardar tudo direitinho. E ainda sobrou um pouquinho de carne. Que dá pra gente comer outros dias com outros lanches. E é isso, gente. Aí, ó, eu tô com o Pedro aqui pra gente finalizar o vídeo. Ficou muito bom. A comida tava deliciosa. Os nossos convidados foram maravilhosos. Nós fomos bem receptivos. E eles foram ótimos. E foi tudo bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir. E é isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.